E foi encontrado pela manhã o corpo do pescador que estava desaparecido depois que o barco em que ele viajava naufragou em Arraial do Cabo. O corpo foi parar na praia do Foguete, em Cabo Frio. Ele foi avistado por uma equipe de limpeza boiando, que chamou os bombeiros e o levaram para a areia. O corpo foi encontrado a uma distância de 3 quilômetros do local do acidente. Cláudio Alexandre da Silva, de 39 anos, estava nesta embarcação com outros três pescadores. Na quarta-feira, à noite, eles enfrentaram um temporal em alto mar e o barco virou. Os três pularam, mas Cláudio, que não sabia nadar, não conseguiu se salvar. Homens do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos fizeram buscas ontem durante o dia e hoje cedo. Parentes fizeram reconhecimento do corpo. O corpo do pescador está no IML de Cabo Frio.